Olá, vamos fazer agora o Salmo 54, sobre o perigo de perseguição e de traição. Prestai ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai e vem. Perturbo-me, a voz do inimigo, sobre os gritos do pecador. Eles lançam o mal contra mim e me perseguem com furor. Palpita-me no peito o coração. Invade-me um pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo. E o pavor me assalta. Digo-me, então, tivesse eu asas como a pomba, voaria para um lugar de repouso. Iria bem longe morar no deserto. Apressado, buscaria um abrigo contra o vendaval e a tempestade. Destruí o Senhor, confundi-lhes as línguas, porque só vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite percorrem suas muralhas. No seu interior, só há injustiças e opressão. Graça e a astúcia no seu meio. A iniquidade e a fraude não deixam suas praças. Se o traje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entretinha em doces colóquios, com quem, por entre a multidão, íamos à casa de Deus. Que a morte os colha de improviso, que eles desçam vivos à mansão dos mortos, porque entre eles, em suas moradas, só há perversidade. Eu, porém, bradarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela tarde, de manhã e ao meio-dia, lamentarei e gemerei, e ele ouvirá minha voz. Ele me dará a paz, livrando minha alma dos que me acoçam, pois numerosos são meus inimigos. O Senhor me ouvirá e os humilhará, ele que reina eternamente, porque não se emendam nem temem a Deus. Cada um deles levanta a mão contra seus amigos. Todos violam suas alianças. De semblante mais brando do que o creme, trazem, contudo, no coração, a hostilidade. Suas palavras são mais intuosas do que o olho, porém, na verdade, espadas afiadas. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. E vós, ó meu Deus, vós os precipitareis no fundo do abismo da morte. Os homens sanguinários e ardilosos não alcançarão a metade de seus dias. Quanto a mim, é em vós, Senhor, que ponho a minha esperança. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai.